Tum 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 Eu encontrei meu benzinho Tum 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 Agora eu quero é sambar Tum 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 Bate os abumbazezinhos Tum 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 Pra ver o pole roncar Tum 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 Eu encontrei meu benzinho Tum 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 Agora eu quero é sambar Meu bem, me aperte, me dê caponé Que o resto eu faço na ponta do pé Meu bem, me aperte, me dê caponé Que o resto eu faço na ponta do pé Tum 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 Bate os abumbazezinhos Tum 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 Pra ver o pole roncar Tum 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 Eu encontrei meu benzinho Tum 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 Agora eu quero é sambar Tum 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 Bate os abumbazezinhos Tum 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 Pra ver o pole roncar Tum 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 Eu encontrei meu benzinho Tum 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 Agora eu quero é sambar Meu bem, me aperte, me dê caponé Que o resto eu faço na ponta do pé Meu bem, me aperte, me dê caponé Que o resto eu faço na ponta do pé Tum 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 Vem a volta, vamos dar Tum 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 Bate os abumbazezinhos Tum 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 Pra ver o pole roncar Tum 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 T E o resto eu faço na ponta do pé Seu bem me aperto e me entrega a mulher E o resto eu faço na ponta do pé Seu bem me aperto e me entrega a mulher